Fala galera do canal Luana Falcom Red, beleza? Galera, eu tô aqui no balanço infinito, curtindo um pouquinho aqui da vibe, espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like, comentem. Tchau, tchau. 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 Mostrar pra vocês Já tá começando A mexer ali, ó Um pedaço da Da onde só tinha terra ali, ó Já tão começando a mexer Fazer as primeiras obras Tá ficando top, galera Sensacional Aqui era um lago também, galera Aqui era um lago Lá onde vocês podem ver Lá, aproximar aqui a cama Lá é a faculdade Estar a sutiçá Quando alagou eles acabaram escoando Aqui, né? Ficou vazio esse lago Mas só ficou o lago do lado De lá Agora, nesse projeto Parece que eles vão mexer, né? Vamos ver como que vai ficar Pela planta que tá aqui no projeto Vai ficar lindo, né? Perfeito aí Caprichoso pra caramba Já tava bonito aqui, né, galera? Pra passear, pra caminhar Aqui tudo iluminado Vou fazer um tapezinho à noite aqui A galera, aquela ali é a árvore Árvore de Natal que eles fizeram com a iluminação Que é a trilhão de caminhada Do lago Agora O acesso à árvore toda Isso aqui fica lindo, lindo à noite, galera Porque luz na água fica perfeito Tá aí que tem uns patinhos, né? Aqui o pessoal Os pedalinho, né? O pessoal pedal, hein? De volta do parque Show de bola Ah, mas é isso aí, galera Aqui ao lado Essa pergunta aqui não quer calar, né, galera? Será que a movimentação espantou o jacaré que tava aqui? Top, né, galera? Fazer o tape pra vocês à noite Aí vocês vão entender o que eu tô falando Como é bonito Voltar ali agora no balanço que fizeram ali No balanço infinito Que tá top demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olá, meus amigos Agora vamos lá Bom dia Bom dia Vini, pega teu sapinho Ai, galera Fiz uns banquinhos aqui Ficou gostoso de ficar aqui Só uma tarde aqui Essa ampliação ficou muito linda, galera Isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Vou fazer uma tapezinha à noite pra vocês Eu tenho um videozinho andando no pedalinho Da árvore do ano passado Só que foi durante o dia Mas eu vou fazer o videozinho pra vocês, tá? Fazer o tapezinho, colocar nesse vídeo e incluir Espero que vocês curtam Se você ainda não é inscrito Se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha Se você ainda não conhece ourinhos, galera Vem conhecer Vem dar um pulinho aqui na cidade Tá ficando bacana Sei que já veio há muito tempo e não veio mais Venha, galera Aqui é o balanço Vai, galera Fizeram aqui, ó Um balanço menorzinho pra criança Uma escadinha Bem arquitetado, galera Muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Isso aí Que médio Olha, né? Que gostoso Galera, muito lisinho Muito levinho Mas gostoso, hein? Bom, galera É isso aí Vou deixar o vídeo por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu e nóis E fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.